Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom galera, continuando o vídeo de ontem, bem lembrando que se você não assistiu, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Galera, olha só, o Alpha também tá lá na... Qual a banda? O Alpha também tá agora lá na Costa TV, tá tropa? Lembrando que em breve a gente já vai voltar também com as lives, tá tropa? Lembrando que as lives vai fazer aqui e também no canal de lives, tá bom? Provavelmente vai ser aqui nesse canal mesmo, tá tropa? O outro canal pode ser que eu faça pra colocar vídeos aí de cortes da live, né tropa? Alguma coisa assim, tá bom? Enfim, pra final, aqui a gente começa o nosso primeiro raid aqui então, né galera? Do início do servidor, como eu falei pra vocês, aquele primeiro servidor Fúria lá, tropa, eu tive que quitar, não foi porque eu quis, né? Eu tive que quitar, galera, por causa dos outros criadores de conteúdo, né tropa? Eu tive que ajudar eles lá pra poder gravar os conteúdos do Evo lá, tá bom? Quando eu tinha terminado já, galera, já tinha caído a medalha, já tava com a base da medalha toda upada já pra titã, essas coisas. Então eu já não compensava nem ficar no servidor mais, né tropa? Eu tava com o loot ainda do início do servidor, né tropa? Do primeiro dia. Então eu perdi praticamente um dia inteiro aí sem farmar, tá bom? Aí pra mim não compensava, né tropa? Eu preferi iniciar um outro servidor, por mais que eu não jogue, né? No caso, no Fúria aqui, pode ser que eu também não fique até o final, porém, é melhor pra mim, galera, do que ficar no servidor que já tá acabado, né? O servidor que já acabou, né tropa? Bom, eu acabei encontrando a basinha aqui, galera, eu já coloquei umas fogueirinhas, como vocês podem ver aqui, ó. Sempre quando você vai raidar, bem, você sempre procura, platino. Olha a dica do Alpha, bem, sempre coloca a fogueirinha, platino, pra você saber de que lado tá a base, tá? Como eu acabei de mostrar pra vocês, eu coloquei fogueirinha nos quatro cantos da base. Nesse lado aqui ficou mais longe, tá? Então quer dizer que ficou mais longe do apetado aqui, bem. Então, abando! Platino! Já perdeu sua base hoje, platino, mas que tô sabendo que os hacks tá voltando aí, viu? Tá fazendo uma festa aí, platino. Abando! Eu morri na bomba de propósito, viu, platino? Que é pra poder já não ficar esperando aquele tempo lá de ficar renascendo, né? Quando você renasce uma vez, você dá a reviver, né, galera? Se matar ali, você tem que esperar 30 ou 40 segundos, se não me engano, pra você conseguir dar liberação de novo, né, tropa? Então eu prefiro sempre me matar na bomba e aí depois eu posso dar a liberação automática rapidamente, né, tropa? Só me ficar aquele tempo, né, esperando de 30, 40 segundos ali, tá bom? Então pra mim já adianta bastante, né, tropa? Eu sempre deixo já as bombas feitas na base, né, galera? Por isso que eu faço isso. Então, eu já deixo as bombas feitas na base, eu só vou até transportando no foco, né, galera? É uma coisa realmente muito legal. Bom, uma coisa que eu percebi também... É, o jogo atualizou agora, né, galera, quinta-feira passada. É, eu tinha comprado, né, galera, como vocês sabem, nos outros vídeos eu tinha mostrado pra vocês. Essa conta aqui, tropa, eu tinha comprado aquele gatinho, tá, tropa? Eu não comprei o gatinho do servidor, não, tá? Eu comprei o servidor, o gatinho lá do lobby, tá, tropa? Aquele de 999 cupom, tá? Você compra uma caixa onde que vem uma moedinha, você pega essa moedinha e troca pra uma outra caixa onde que vem o gatinho, né? Então, você tem ele pra sempre, tá, tropa? É igual o planador, é moto, carro, essas coisas que você compra. Você tem a forma pra sempre, tá? E, galera, eu não sei o que aconteceu, tropa, depois dessa atualização aí. O meu gatinho sumiu, bem. Só ficou eu de gatinho, tropa. O meu gatinho que eu tinha comprado, paguei 1k de cupom, desapareceu, tropa. Evaporou. Igual os talentos, né, da outra cota, tropa. Simplesmente evaporou, bem. Ah, bãe. E se realmente aconteceu isso daí, tropa, aí vai dar um problema. É que eu já tô de saco cheirar essa empresa, né, tropa? E ainda fazer um roubo desse aí, né, bem. Um assalto, né, Pratina? Aí complica, né, tropa? Mas, enfim, né, Pratina? Eu vou conferir depois, galera. Eu tenho que entrar na fundação lá, né, pra ter certeza. Porque esse gatinho, galera, como você compra ele, ele fica automaticamente lá na fundação, tá? Que é na sua, né, galera? Eu tenho a minha lá, no caso. Então, quando você compra o gatinho, o gatinho fica lá nessa fundação, tá? E aí você consegue mandar ele pro servidor. Só que, se eu não me engano, é somente depois do segundo ou terceiro dia, tá, tropa? Que você consegue, no caso do servidor Blood e Fúria, tá? É no segundo ou terceiro dia, pra ele, você já consegue pegar o gatinho. Lembrando que você gasta 1k de peste, tá, tropa? Eu peguei... Tem uma caixa de correio também que eu tenho que comprar, mas como eu não comprei ainda, então eu sempre vou lá na Trade Zone, tá, galera? Eu sempre faço um jarvãozinho perto da Trade Zone. Aí, quando eu vou pegar o gatinho, eu pego 5k de peste, né, tropa? Logo nas contas que eu tenho aí, eu coloco na... Pega aí 5k de peste e vou lá na Trade Zone rapidinho e resgato o gatinho, tá, tropa? Só que eu consegui fazer isso duas vezes, galera. E aí, atualizou o jogo e agora eu fui lá fazer isso de novo hoje, no caso, né, tropa? O jogo já tá... o servidor já tá no segundo dia. Fui lá pra pegar meu gatinho, tropa, pra guardar meu loot de hide. E o gatinho suficiente não existe, tropa? É como se eu não tivesse comprado ele, né? Uma coisa meio esquisita, né, tropa? Será que o Alpha foi assaltado pela empresa do Leste? Já pensou, tropa, um trem desse? Meu amigo João Canabrava. Aí eu vou ficar furioso. Bom, galera, como vocês viram ali, fiquei com o tempo da liberação, né? Não consegui me matar lá na bomba, bugou de novo. Aí eu vim aqui pro Platina me matar, mas ele ficou zoando. Acho que ele não tinha arma. Acho não, né? Não tinha arma. Ah, tem um ali, ó. Olha, Platina. Aqui, bem. Eu rindo que vou perder a máscara, né? Isso. Olha o tanto que mata tão rápido isso aí, galera. Eu acho que eu tava com pouca vida, né? Uga, uga. Uga, uga, lala. Uga, uga, lala. Platina Macuma. Até o nome do Platina Macuma. Até o nome do Platina Macuma, tropa. Meu amigo João Canabrava vai tomar rumo ignorado. Dá uma... É... Amenizada, tropa, no problema aqui do celular que tá começando a esquentar já, tropa. Então eu sempre dou uma otimizada, tá? O... Pra quem não sabe, galera. Eu jogo no ROG Phone 5S. Ele atualizou o sistema dele agora também, semana passada. Eu achei que ficou horrível, galera. A questão... A interface aqui, galera, onde você coloca pra gravar, ficou horrível, tropa. Antes era um quadradinho pequenininho. Ficava bem no cantinho da tela. E ele já ficava na tela ali, né, tropa. Então você escolhe se colocar pra gravar ou não. Agora você não tem mais a opção de você deixar ele na tela ali pra você só clicar, né, tropa. Pra você não ter perigo de perder vídeo, né. Uma hora tá acontecendo alguma coisa ali em meio de uma pulsa. Não dá tempo de fazer alguma coisa, mexer em configuração. Você só clica em gravar, pronto. Na hora já começa a gravar, né, tropa. E agora não, né, galera. Agora ele já começa a gravar na hora também. Porém, você tem que puxar a tela pro lado aqui, tropa. E apertar o botão. Demora uns 5 segundos, velho. Ah, mano. E como vocês viram antes ali, galera, esse pontãozinho da tela... Ó, o Gabriel tá aqui. Oxi. O Gabriel tava na parte de ferro, tropa. Meu amigo. Ô, platina. Mas aí você fez muita platinagem, bem. E aí o pior é que tá onde tá as forjas. Ele tá de estilo, galera. Por que ele não colocou o Gabriel lá dentro? Eu ainda fiz... Nossa. Ainda bem que eu não fiz as bombas, tropa. Eu fiz só as polvas, né. Eu pensei na hora ali. É... Como o Gabriel tá pro lado de cá, né, tropa. Nesse canto de cá. Então eu pensei. Eu vou arriscar. Eu acho que o Gabriel não tá na parte de estilo. O Gabriel vai tá na parte de pedra. Porque eu coloquei... Como eu coloquei as fogueirinhas ali pra ter certeza... É... Mostrou que o Gabriel tava realmente naquela fundação, né, tropa. Então eu tive certeza que o Gabriel tava ali. Tinha mais 90% de certeza, né. Tinha somente uns 10% aí de dúvida, né, bem. É, pra quem não sabe também, galera. Tem um vídeo no canal aí antigo, tá, tropa. Que eu mostro pra vocês como que usa essas fogueirinhas, tá. Pra você saber aonde que tá o gabinete da base, tá. Dá pra você saber exatamente aonde que tá, tá. Tá bom, galera. Antigamente era mais fácil, né, tropa. Você conseguir colocar um milhão de fogueirinhas, né. Fogueirinha infinita no chão. Hoje em dia você só consegue colocar quatro, tá. Porém, você tiver uma 12 aí, que nem essas 12 travadas. Bastante munição. Você coloca uma e quebra. Coloca outra e quebra. E assim vai indo. Bom, chegamos aqui no loot já, né, bem. A base meio esquisita, né, tropa. O gabinete em cima da fundação de pedra. E o loot. E as forjas. As forjas tudo nas coisas mais fortes, né, galera. Não dá pra entender esse platinófico não. Olha aí, ó. Dá pra colocar o gabinete que... Olha aí, tropa, ó. A senha nas forjas. Cadeado nas forjas, ó. Tá vendo, tropa? É isso que eu falei pra você. Dá pra colocar... Dá pra colocar cadeado nas forjas, tropa. Não sei pra quê, né. Qualquer necessidade não tem importância nenhuma, galera. É bom você fazer base... É, tropa. Bem pensado. Dá pra fazer base trap, tropa. E... Opa, tem um sufruzinho bom até. Outra coisa também, né, galera. Aquelas forjas grandes, né. Se você colocar cadeado nela, fica melhor. Porque ela é mais difícil de quebrar, né, tropa. Não é igual a forja pequena que você coloca duas bomba-olhas ali e já estoura ela tudo. Duas bomba-olhas... Ó, faltou... Falou em duas bomba-olhas, ó. 25 já, tropa. Meu, a mijão que era brava muito ali, tropa. Pelo menos um pouco nós vamos recuperar, né. Ferra o que mais tem aqui, viu. Ó, veio mais aqui, tropa, ó. Caraca, galera. Bom, 40 bomba-olhas... 45 bomba-olhas eu já vou recuperar, né, tropa. Vou ter gastado só 45. É, eu gastei 80, né, tropa. 80 bomba-olhas, né, galera. Então foi... Vamos supor que eu gastei só 40, né. As outras 40 ele mesmo me pagou pra poder raidar, né. Porque eu recuperei, né, tropa. Dá uma arrumadinha no loot aqui, galera. Eu tô... Eu tenho uma bicicleta aqui na mochila. Eu vou aproveitar ela pra eu ir pra base, né, tropa. Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, outra bicicletinha. Nem precisa usar a minha. Será que eu tinha que usar a minha por causa do espaço na mochila, né, galera. Se eu uso a bicicletinha já libera um pouquinho do espaço também na mochila, né. Ó lá, ó. 10, 20, 30, 40... 45 bomba-olhas, tropa. Então, ou seja, gastei 35 bomba-olhas só, né. Menos do que eu pensava, né, bem. Bem menos. Boa. Ah, deu pra colocar dentro da base. Olha que legal. Caralho, dá pra fazer uma base trap com isso daí, viu, galera. Eu vi, eu acho, no canal do VK uma vez, tropa. Ele fez uma base trap com a moto, né. Você colocava a moto lá. Ou um carro, daí, com um teto baixo. Igual aqui, tropa. Por exemplo, eu não consigo sair, tá vendo? Porque tem o teto, ó. Eu vou me afastar aqui de onde tem um buraco no teto. Aí eu consigo sair, ó. Aí, sai. Aí, ó. Aqui eu consigo sair, tá vendo? Porque tá faltando um teto. Agora, se eu tirar os tetos daqui, daí eu consigo sair normal. Descer da bicicleta no carro, né, tropa. Aí, com isso, com esse bug aí, dá pra você fazer a base trap, né, tropa. Você deixa a motinha lá, ou a bicicleta, alguma coisa assim. E os caras vêm secos, né, tropa. Querendo roubar a bicicleta, né. Querendo roubar a moto, querendo roubar a carro, essas coisas. E acaba ficando preso lá na base trap, né. O problema é se o cara resolver não querer sair, né, tropa. Ficar ali, enchendo o saco ali, perturbando, né. Bom, vou levar o loot pra base, depois eu volto pra uipar a base, bem. Acelera pra tirar. Vamos levar o loot pra base. Bom, tropa. Já guardei tudo lá. Voltei só pra uipar agora. Deixei o combustível já refinando também ali na... Lá na... Na biorezértil mesmo, né, tropa. Vou uipar aqui também, ver se tem algum loot escondido. Aí, se esplatina essas bases estranhas assim, galera. Pode ter certeza que algum loot escondido deve ter, né. Alguma coisa errada não está certa, bem. É uma base muito estranha, viu, tropa. Muito estranha mesmo. Ou o platina realmente é iniciante aí e não sabe fazer base, né, tropa. Isso que eu não sei da... Eu acho que é alguma forja que tava presa por aí, né. Bom, acabou. Agora tem mais duas bases ali, tropa. Que tem uma... A baseinha tá meio grande, né, galera. Tem uma do lado da outra. E eu não sei iniciar uma base boot, se não é. Enfim, é uma base bem esquisita, viu, galera. Realmente bem esquisitinha, ó. Tinha colocado uma rampa nela aqui já pra me dar uma olhada. Mas, pelo jeito, o raidar por baixo aqui é melhor. Aqui também eu tinha colocado fogueirinha já, galera. Já tinha um tempo até, na verdade, eu tinha colocado fogueirinha. E eu vi que o gabinete tá na fundação, galera. De madeira ali, ó. Tá bem no meio, tropa. Porque ela é a base, de lado, né, de comprido. Ela é... Quatro... É cinco fundação, tropa. E de lateral ela é apenas três. Ou seja, o gabinete tá realmente no meio, né, tropa. Então agora aqui eu já vou gastar somente quinze bomba óleo. Pra poder raidar a primeira fundação de pedra. Quer dizer, de madeira, né, bem. Ah, mano. Ó, já tá. É. Fiz o teste que só pra ver se ia dar dano mesmo na fundação, né, tropa. E deu dano realmente. Então ficou muito bom. Lembrando também, platinosos. Pra você que não é inscrito no canal, bem. Se inscreve, platina. Deixa seu like no vídeo aí. Pra incentivar o alfa a cada vez mais postar vídeo pra vocês, platina. E vídeos maiores também, né, bem. Maiores e melhores. Maiores e melhores, né, platina. Porque eu tô sabendo que vocês gostam de grande, né, bem. Vídeos grandes, né, platina. Seus mentes poluídas. Platin. Ó, agora começa a raidar no bastão aqui mesmo, né, tropa. Mas acho que vou lá na base buscar a bomba. Já busquei, né, bem. Ah, bomba. Era a bomba do gabinete, né, mas já aqui. Já tamo aqui mesmo. Depois eu volto na base e busco mais bomba, tropa. Não vai demorar demais pra mim pra terminar de raidar isso daqui. Ó, já até eu dei um corte no vídeo aqui pra não demorar muito. Ó, e o gabinete tá aqui, ó. Vou raidar essa parede aqui com bomba, meu, galera. Vou lá na base rapidinho e já volto. Bom, tropa, já cheguei aqui bem. E agora vamos terminar o nosso raid então, né, platina. Ah, bomba. Boa. Aí, o gabinete ali, ó. Bem, bem, certinho. Fogueirinha nunca erra, tropa. Fogueirinha nunca erra, tropa. Essa fogueira... Olha que missão é essa que eu fiz ali agora. Eu já tinha feito as missões tudo, galera. Ficou faltando só o negócio de domar o animal lá, que eu não gosto de domar. Não gosto de usar animal, então eu não faço essa última ali, né, tropa. E é pouca peça também, né? Então nem compensa ficar fazendo também, não. Se não me engano, acho que é 200 peças só. Bom, só whipar isso daqui agora, tropa. Vamos ver se tem loot escondido por aí também. Não vou nem procurar loot quebrando porta por porta. Vou quebrar logo as fundações aí. Sai whipando tudo, né, bem. Fazer os platina acordar na praia e a base virar farelo. Será que vai cair algum loot por aí, tropa? Será, bem? Se cair vai ser bom, né, porque até agora aqui nada de loot, viu? Ó, aqui tem uma forja que tava lá pra cima, outra forja. Pronto. Acho que não tem nada não, galera. É isso mesmo. Que é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. E não se esquece, galera, segue o Alpha lá na Costa TV, tá bom? E também no TikTok, bem. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Pra tirar simples, fácil e rápido. Pra você seguir e também ajudar.